No vídeo de hoje eu vou dar dicas de funcionamento e de manuseio da Singer Start 1306 e dicas para iniciantes na costura também. Como encher a bobina passo a passo, como passar o fio na agulha para deixar a máquina pronta para costura. Também vou apresentar todos os acessórios que vêm junto com a máquina. São exatamente os mesmos acessórios que vêm junto com a M1605 e com a M1505. E costurar aqui com vocês cada pontinho dela. É muito importante sabermos esse tipo de informação na hora de escolher uma máquina. Então fica por dentro. Olá, meu nome é Andy Pierino e sou apaixonada por costura culinária e coisas fofas. Se você também gosta desse tipo de assunto, já deixa o like aqui no canal. Seja muito bem-vinda e se você está procurando uma máquina de costura para você comprar, eu deixei um link aqui embaixo para te ajudar na pesquisa e você comprar com segurança também. Então vamos para o vídeo. Ah, mas uma coisinha. Como o vídeo ficou bem grande, eu coloquei cada tópico direitinho para você ir direto na parte que te interessa no vídeo. A Singer Start 1306 é um modelo de máquina de costura doméstica, mecânica, também chamada de máquina de costura portátil, devido ao seu tamanho pequeno, peso e facilidade de transporte. Ela pesa só 4,5 kg. A estrutura dela é de metal, o que dá mais estabilidade para a costura. Ela foi lançada em 2015 e continuou sendo fabricada ao longo dos anos. Isso significa que ela tem uma trajetória no mercado e por conta disso é um modelo sólido e confiável. Fique atento a isso quando comprar a sua máquina de costura. É um modelo de máquina de costura simples e muito fácil de ser usado, ideal para quem está iniciando na costura. Ela possui dois pinos porta-retroz na vertical, em algumas máquinas o pino é horizontal. Você pode escolher qualquer um deles para colocar a sua linha ou até mesmo os dois, se for fazer costura dupla. Para isso é necessário usar agulha dupla. Antes de colocar a linha, coloque o protetor de feltro para ficar bem macio e não correr o risco de arranhar o porta-retroz. O protetor vem junto nos acessórios. Possui uma alça para facilitar o transporte, ela pesa 4,5 kg, como eu falei ali antes. Enchedor de bobina. A bobina é o pequeno retroz de onde vem a linha de baixo da costura. Aqui está o seletor de pontos. Ao total são seis tipos de pontos, incluindo os essenciais, um decorativo e mais os pontos para a casinha de botão em quatro passos. São três pontos de costura reta, com tamanhos pré-definidos, pequeno, médio e grande. Três pontos de zigue-zague com tamanhos fixos também. Ponto zigue-zague três pontinhos, que é um ponto utilizado na costura de tecidos elásticos, com stretch. Tecidos flexíveis, malhas, roupas íntimas, sutiã, calcinha, cuecas e roupas de banho, por exemplo. Ponto de bainha invisível, que é super útil. Um pontinho decorativo também. E os pontos para fazer a casinha de botão em quatro etapas. Uma mão na roda para quem quer fazer roupas. Começa com o seletor no número um, depois dois, vai para o três e por último quatro. Você também pode fazer uma pequena inversãozinha aqui. Começa pelo três, vai para o dois, depois um e só então o número quatro. Para fazer a casinha de botão é recomendável usar a sapatilha para casas de botão. Ela já vem junto com a máquina. Depois eu vou mostrar na prática como fazer corretamente as casinhas de botão. Também vou mostrar cada pontinho desses aplicados no tecido. Os retos, os zigue-zagues e o decorativo. Aqui é a alavanca de retrocesso, que serve para fazer os arremates no começo e no final da costura. É necessário no máximo um centímetro de retrocesso. Este é o volante da máquina. É ele que vai girar no sentido anti-horário quando você estiver costurando. Ou seja, por vezes você pode fazer os pontos manualmente. Basta girar o volante no sentido anti-horário, que é o sentido correto da costura. Recomendo fazer o giro manualmente quando estiver em uma parte mais difícil ou pesada da costura. Como uma dobra de dobra em uma bainha, por exemplo. Ou até mesmo uma curva que necessite cuidado para ficar bem direitinho. Aqui está o conector do pedal. Que é o controlador de velocidade. O botão de liga e desliga. Quando você liga a máquina, acende uma luzinha de LED perto da agulha. A alavanca para levantar a sapatilha. Aqui é o disco de tensão que regula a força que é colocada sobre a linha. Se fica mais folgada ou mais apertada, ela vai de 0 a 9. O padrão é deixar entre 3 e 5, o que é o meio termo. Pois esta é a mais usada para a maior parte dos tecidos. Quando o tecido é mais flexível, é melhor ter mais folga, menor tensão. Mas normalmente irá se trabalhar entre as tensões 3 e 5. Aqui é o primeiro guia da linha. Ele sempre será usado tanto para encher a bobina, quanto para a costura propriamente dita. Se for encher a bobina, a linha passa por esse guia de linha da bobina e virá para o enchedor de bobina. Vou mostrar passo a passo de como encher a bobina já já. Se for costurar, a linha passa por esse outro guia, que é o de costura. Os acessórios que vêm junto com a máquina são O abridor de casa e pincel de limpeza, são dois em um. Três agulhas extras tamanho padrão, 90 barra 14. Três bobinas altas de plástico. Duas rodelinhas de feltro para proteger o porta-retroz de possíveis arranhões. Sapatilha de uso geral, sapatilha para pôr zíper e a sapatilha para fazer casa de botão. A chapa isoladora de dentes, que é o que usamos para pregar botões, fazer serzidos, que é o nome certo para tapar buracos de tecido. E quilting livre, que é uma técnica usada para colchoar alguma peça, fazendo isso com costura livre, com o ponto reto. Como se fosse o desenho livre da costura. Uma pequena chave de fenda para trocar a agulha, abrir os parafusos quando for fazer a manutenção da máquina e esse lado menor para ajustar a caixa de bobina. Aproveite para guardar os seus acessórios na caixa de acessórios, que é também uma extensão de base removível. Quando retiramos a extensão de base, a máquina fica ideal para fazer costuras circulares, como punho, manga, barra de calça. Agora, sem a extensão de base encaixada, temos acesso à caixa de bobina, que é feita de metal. Para desencaixar, certifique-se de que a agulha da máquina esteja sempre levantada e na posição mais alta. Atenção, pois isso é importante tanto na hora de tirar, quanto na hora de colocar a caixa de bobina com segurança. Puxe a alavanca da caixa de bobina e ela sai facilmente. Para encaixar, é só fixar, mantendo sempre o bracinho da caixa virado para cima. Para encher a bobina, passe a linha pelo guia de bobina e depois encaminhe o fio e a bobina para o enchedor de bobina. Com esse tanto de linha que sobrou, dê algumas voltas na bobina, passe a ponta do fio pelo furinho, de dentro para fora, encaixe a bobina no enchedor de bobina, de forma que este vínculo encaixe nesse metalzinho. Após isso, encaixe o pino da bobina para a direita, em direção ao limitador do enchedor de bobina, que é esta hastezinha de plástico aqui. Segure a dobra do fio, aperte o controlador de velocidade e enche a bobina o quanto for necessário para você. Lembra sempre que tem o limitador aqui do lado para você encher até a capacidade máxima da bobina. Corte o pedacinho de linha que sobrou, volte com o pino do enchedor de bobina para a esquerda, corte a linha e retire a bobina. Levante a agulha girando o volante no sentido anti-horário, certifique-se que a agulha está levantada, puxe a alavanca e retire a caixa de bobinas. Se você mantém a alavanca puxada, a bobina não sai, é só soltar a alavanca, virar e trocar a bobina. Essa é uma bobina alta, existem modelos de máquinas que usam bobina baixa, menorzinha e mais achatadinha. Para colocar uma bobina na caixa de bobinas, é só fazer desta forma. Coloque a bobina na caixa, deixe um pedaço de fio da bobina sobrando, certifique-se de que o sentido que a bobina está girando é horário. Prenda o fio dessa forma, puxe a alavanquinha novamente e encaixe a caixa de bobina na lançadeira, mantendo o bracinho virado para cima. Se a alavanca não estiver sendo puxada, fará um teck na hora de você encaixar a caixa de bobina na lançadeira. Assim ó, se você manter puxado, não fará barulhinho. O importante é que esteja firme. Então dê uma conferida para ver se está tudo ok, deixe esse fiozinho sobrando mesmo, depois vamos dar um jeito nele. Coloca a flanelinha no porta-retroz, coloca o retroz encaixadinho ali, passa a linha pelo primeiro guia de fio, passe a linha pelo segundo guia de fio, puxe a linha até que passe pelo disco de tensão da linha, suba novamente para passar pelo estica-fio na sua altura máxima, para isso gire o volante da máquina com a mão no sentido anti-horário, até que ela esteja na altura máxima. Então a linha percorre pelo estica-fio dessa forma, desce novamente, passa pelo último guia que está próximo da agulha e do prendedor de agulha, após isso é só passar a linha pela agulha e está pronto. Preste atenção, que aqui tem uma dica. Para ter mais espaço para passar o fio, abaixa a alavanca da sapatilha e para agilizar o trabalho de passar a linha pela agulha, segure um papelzinho atrás da agulha. A linha deve ser passada com a sua ponta direcionada de frente para a agulha, ou seja, de costas para você. Assim que você passar a linha na agulha, levante novamente a alavanca, puxe a linha para trás pela parte de trás da agulha da máquina. E agora você pode puxar o fio até ter uma sobra mais ou menos assim. Faça isso com cuidado. Agora que a bobina está pronta e já passamos a linha de cima pelos guias de costura, vamos laçar a linha da bobina para cima e deixar a máquina pronta para costura. Abre esse compartimento da caixa de bobina, deixe o fio da bobina para fora. Com o calcador da sapatilha levantado, segure a linha de cima e gire o volante da máquina no sentido anti-horário. Você vai ver isso, a agulha vai até lá embaixo e vai dar um pontinho para puxar a nossa linha da bobina. Continue girando no sentido anti-horário até a linha ser puxada. Depois de puxada, passe a linha da agulha pelo meio da sapatilha, puxe um tanto para ficar sobrando um pouquinho de linha e acerte as duas linhas juntas para trás. A linha está pronta para costura. Abaixe o calcador, levante a agulha na sua altura máxima, girando o volante da máquina no sentido anti-horário. Use essa chave de fenda que vem junto com a máquina. Para tirar a agulha, algumas voltas no sentido anti-horário já são suficientes. Devemos apenas soltar um pouco o parafuso que prende a agulha no prendedor de agulhas. Retire a agulha por baixo. Note que a parte achatada da agulha sempre fica para trás. Para colocar a agulha novamente, é só encaixar a agulha até bem em cima e apertar o parafuso no sentido horário. Deixe a agulha firme, a ponto de você puxar e ela não sair. Cuidado para não apertar demais, para não danificar o prendedor de agulhas. Posicione o tecido abaixo da sapatilha levantada. Antes de baixar a sapatilha e começar a costura, certifique-se de que a agulha está levantada e defina qual ponto você vai usar. Porque quando você movimenta o seletor, a agulha se movimenta também. Ela precisa ter esse espaço livre. Se ela estiver abaixada, pode entortar, quebrar a agulha dentro da máquina ou mesmo danificar algum elemento da máquina. Resolvi usar o ponto reto pequeno para começar e em seguida vou mostrar todos os outros pontos. Segure a linha de cima com o dedo e abaixe a agulha girando o volante no sentido anti-horário. Atenção para baixar a agulha até a linha ficar bem esticadinha. Ajuste se precisar. Baixe a sapatilha. Agora sua Singer Start 1306 está pronta para costurar. Segurando a linha ainda, aperte o controlador de velocidade levemente e faça poucos pontos. Agora faça um retrocesso, procure fazer poucos pontos também, pois se exagerar o tecido pode repuxar e os pontos podem embolar um pouco. Continue a costura normalmente e suavemente. Uma dica muito importante é você sempre ter o controle do que você está fazendo. Já se prepare para costurar da maneira correta, na postura, na distância correta da máquina e muito importante, você deve segurar o tecido próximo da agulha e da linha. Se sua mão está longe demais, pare a costura e segure mais perto novamente. Então continue a costura. Aqui tem o primeiro pontinho da máquina com retrocesso, que é o ponto reto pequenininho, aqui é o ponto reto médio, o ponto reto grande, o zigue-zague pequeno, médio, grande, aqui o ponto três pontinhos e aqui o ponto invisível, usado para fazer barra de calça. Vou explicar melhor em outro vídeo. Aqui é o ponto decorativo da máquina e aqui está o ponto da casinha de botão. Você precisa usar essa sapatilha aqui, especial para casa de botão. Para trocar o calcador é só a gente deixar a agulha levantada, retirar o calcador de uso geral e encaixar o calcador para fazer casa de botão. Coloca no número um, abaixa a agulha, abaixa o calcador, faça alguns pontos, passe para o número dois, faça outros pontos, o número três, outros pontos. Por fim, o número quatro. Esses são todos os pontos da máquina. Se você quiser ver na prática e os pontos com as tensões diferentes, eu fiz um vídeo só sobre isso aqui no canal. O link está aqui na descrição. A manutenção, limpeza e lubrificação da máquina pode ser feita por você mesma, ao menos uma vez por mês. Se você usa muito a máquina, eu sugiro você fazer de 15 em 15 dias ou de 7 em 7 dias, dependendo do seu uso. Você vai precisar de pincelzinho de limpeza e chave de fenda que vem junto com a máquina, óleo lubrificante multiuso da Singer, é bem baratinho, custa na média de uns 5 reais, uma pinça, algodão, cotonete se você tiver e uma escova de dentes aposentada. Com a máquina desligada, fora da tomada e com a agulha na posição mais alta, retire o calcador e a agulha. Retire a sapata do calcador, retire os dois parafusos da chapa de agulha, retire a bobina, destrave essas duas travas, a direita mova para a direita e a esquerda para a esquerda, retire o aro de sustentação da lançadeira e a própria lançadeira. Retire a chapa de agulha. Use o pincel, a escova de dentes e a pinça para limpar. Limpe esse vãozinho aqui e vá retirando os fiapos de linha e restos de tecido que estão ali. Faça a mesma coisa aqui, gire o volante da máquina e limpe o máximo que você conseguir. Limpe essa região também, no encaixe da chapa de agulha, em cima do corpo da lançadeira, com uma buchinha de algodão, limpe a lançadeira, o aro de sustentação da lançadeira a caixa de bobina e a chapa de agulha em cima e embaixo. Coloque um pinguinho de óleo Singer aqui nessa parte, gire o volante da máquina para espalhar melhor e outro aqui, onde fica o corpo da lançadeira. retire o excesso com uma buchinha de algodão limpa, se precisar. Verifique se está tudo limpinho e encaixe novamente a lançadeira, movimente o volante da máquina para ver se não está travando, encaixe o aro de sustentação da lançadeira, coloque as travas novamente no lugar, encaixe a chapa de agulha, os parafusos e aperte com a chavinha de fenda que veio junto com a máquina, encaixe a bobina, coloque novamente a sapata do calcador e aperte um pouquinho com a chave de fenda. Encaixe a agulha com a parte chata virada para trás, verifique se ela está firme, encaixe o calcador ou o pezinho. Gire o volante da máquina no sentido horário e anti-horário para verificar se está tudo ok. E a limpeza e manutenção está pronta! Aqui vai uma dica, antes de você começar a sua próxima costura, pegue um retalhinho e faça algumas costuras nele, isso vai ajudar a espalhar o óleo lubrificante e também vai evitar de você sujar a sua próxima costura, caso ainda tenha sobrado um resquíciozinho de óleo ali que poderia ir para a costura. Vocês conseguem ver a diferença, desse aqui mais escurinho que é o lado da bobina e esse daqui que é o mais clarinho que é o lado de cima da linha, é como se estivesse limpando. Essa daqui foi a minha última costura e olha só como já está branquinho. Existem diversas famílias de agulhas, todas vão da numeração mais baixa para tecidos mais finos e numeração mais alta para tecidos mais grossos. Se você for fazer trabalhos específicos e usar mais um tipo de tecido do que outro, vale muito a pena você atentar para o tipo de famílias de agulhas que você vai usar. As agulhas se diferem pelo tipo de ponta que elas têm, seu formato e espessura. Quanto menor o número da agulha, mais fininha, por exemplo. As numerações de 9 a 11 são ideais para tecidos como setim fino, voal, organza, cambraia, chifon e crepe. As numerações 14 e 16 são mais usadas para algodão, oxford, percal, piquet e microfibra, por exemplo. Já os números 18 e 21 são usados para sarja, veludo, gabardine, cotele, brim e jeans. Olha só, a família da agulha Singer 2020, a ponta da agulha é uma seta arredondada. A indicação dela é muito versátil, ela serve para quase todos os tipos de tecido. Só que principalmente, atentem para isso, principalmente algodão ou um tecido que seja a maior parte dele composto de algodão. Não usem tecidos elásticos, muito importante. A numeração dela vai de 9 a 21, sendo que 21 é para os tecidos mais grossos e 9 é para os tecidos mais finos. Agora aqui, a família de agulha Singer 2045. A ponta dessa agulha é uma bola pequena e é indicado para fibras sintéticas, como lycra, tecidos elásticos no geral, malhas fechadas e duplas também. A numeração também vai de 9 a 21. E aqui, uma família de agulhas muito interessante para quem está querendo costurar jeans. É a família de agulhas Singer 2026. A ponta dessa agulha é uma seta arredondada e essa agulha foi feita, ela é apropriada para costurar jeans mesmo. A numeração dela vai de 14 a 18, sendo 14 um jeans mais fininho e 18 um jeans mais grosso. Lembrando que tem que atentar também para o tipo de linha que você vai usar, tá bom, gente? Eu vou fazer um vídeo especial sobre jeans e costuras em jeans, então fiquem atentos que eu vou fazer todos os testes aqui com vocês. Lembre-se que o modo correto de colocar a agulha na sua máquina é com a parte chata virada para trás. Sempre verifique se a agulha está retinha. Qualquer sinal de dobra ou se parecer um pouquinho torta, o indicado é trocar a agulha. Assim, você está prevenindo tanto de estragar sua costura, quanto de causar qualquer problema na sua máquina. Existem agulhas corretas para fazer bordados com linha metalizada, ponto ajur, agulhas duplas de tamanhos diferentes entre si. Vou falar mais detalhadamente sobre esses tipos de agulhas e como utilizar em um vídeo mais específico sobre esse assunto. Afinal, esse daqui é só uma introdução. Lembrando que esse tutorial vale também para Singer M1605 e para M1505. Outro recurso muito interessante que tem nessa máquina também é esse cortador de fio que tem na lateral esquerda dela. Antes que eu me esqueça, tem outras duas máquinas que são muito parecidas com a Singer Start 1306 também. É a Singer M1605 e a Singer M1505 que eu falei tanto aqui no vídeo. Todos os recursos que tem na 1306 são iguais aos recursos da M1605 e da M1505 também. Basicamente, a única diferença entre elas é o design delas, a posição a mais que tem no calcador da M1505 que é para acomodar melhor os tecidos mais grossos e a potência que elas têm também. A 1306 tem potência de 70 watts enquanto a M1605 e a M1505 tem de 60 watts. O que também é uma excelente potência porque tem máquinas no mercado que tem potência, por exemplo, de 7,5 watts. Olha só a diferença de 60 watts, 70 watts para 7,5 watts. Essas são máquinas mais baratas que tem no mercado. Só que a potência delas deixa um pouquinho a desejar na hora de costurar uma barra de calça, por exemplo. Você não vai conseguir costurar jeans ou tecidos um pouquinho mais pesados. Mas nas nossas maquininhas você vai conseguir costurar sim. A maior parte das máquinas domésticas da Singer tem potência entre 60 e 70 watts. Poucas máquinas têm potência maior que isso, que é o caso da Facilita Pro, que tem potência de 90 watts, por exemplo. Sem contar que tem vários depoimentos de meninas que usaram essa máquina aqui para costurar tecidos mais pesados, jeans, courino, por exemplo, e a costura deu super certo. Dá uma olhadinha aqui embaixo que eu já estou deixando os links sobre as costuras na prática, costurando jeans grosso, jeans fino, malha grossa, malha fina, os tipos diferentes de agulhas que eu estou usando também e outros tipos de tecido. Outra pergunta que fazem também é sobre o calcador de overlock, se ela aceita o calcador de overlock que se coloca nas máquinas domésticas. Sim, ela aceita sim. É só proceder como qualquer máquina doméstica. Você vai retirar o pezinho calcador que já vem nela e vai parafusar o pezinho de overlock e calcador que você comprou. Quando eu comprar, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição se já está pronto. A única diferença é que com essa máquina aqui, você vai precisar fazer o acabamento do ponto com o ponto zigue-zague, porque ela não tem o pontinho overlock. Não é um ponto próprio para fazer esse tipo de acabamento mais profissional. Para isso, tem outras máquinas domésticas da Singer que tem o acabamento mais próprio para overlock, por exemplo. É o caso da linha Fashion Mate. Ela tem vários pontos flexíveis, inclusive o ponto overlock, que é o ponto que fica certinho, perfeitinho no acabamento da costura. Mas eu, pessoalmente, não vejo problema nenhum em fazer o acabamento com o ponto zigue-zague. Eu acho que fica ótimo também. Lembrando que a máquina Singer Estate 306, ela também costura todos os tipos de malha. É só usar a agulha e as linhas corretas. Ah, lembrando também que não é recomendável você usar qualquer máquina doméstica, inclusive essa daqui, por mais de 8 horas por dia, a 7 dias por semana. Para isso, existem as máquinas industriais. Resumindo esse vídeo, foi apresentada a máquina Start 1306, que também serve para a apresentação da 1605 e da 1505. Foram apresentados todos os acessórios dessas máquinas, como tirar e colocar a bobina, como encher a bobina do modo correto, como colocar a bobina ali na caixa de bobinas, como passar a linha da máquina corretamente, como laçar a linha da bobina, como trocar a agulha, que é uma coisa muito importante que a gente tem que saber, como fazer o primeiro passo para você começar a costurar de verdade, ou seja, o que você deve fazer para começar a costurar de fato, a manutenção, limpeza e lubrificação da máquina, que é muito importante você fazer de mês em mês, e as famílias e numerações de agulhas, que é muito importante você saber para qual tecido usar. Estes foram os testes da Singer Start 1306, ideal para costuras do dia a dia e para reparos em geral. O ruído dela é semelhante ao de outras máquinas domésticas. Verifique sempre o tipo de agulha que vai utilizar. espero que você tenha gostado desse completão que eu fiz aqui para você. Se você está procurando uma máquina para comprar, eu lembro a você que tem um link aqui na descrição que vai te ajudar muito a fazer uma compra segura. E deixa o like, o mesmo de sempre, comenta aqui embaixo, me segue no Instagram, que é arrobaendpierina, e até o próximo vídeo. Ah, eu criei um canal no Telegram e lá eu vou colocar tudo o que eu descobrir no mundo da costura. Vocês estão convidadas! Tchau, tchau!